Deputado Dari, deputado Teodorico, nobres colegas deputados, deputadas, todo o povo capixaba, alegria de estar presente na tribuna dessa casa, mais uma vez, nessa fase das comunicações, repercutindo as nossas visitas pelo Estado afora. E eu quero falar primeiro aqui de Nova Venécia, meu querido presidente, meus colegas deputados, senhoras deputadas. Nós tivemos a oportunidade de estar em Nova Venécia no sábado, na sexta-feira, sexta-feira, dia 1º de julho. E eu quero dar ênfase à gestão de excelência, gestão organizada, gestão econômica e gestão de resultados concretos para todo o município de Nova Venécia, que vem fazendo o nosso prefeito socialista, nosso amigo Mário Sérgio Lubiana, prefeito Barrigueira, assim conhecido em todo o Estado do Espírito Santo. O município de Nova Venécia, a gente identifica o que passa por toda essa crise que é notada em todos os municípios. A crise hídrica, que eu acho que é a pior crise que os municípios do interior têm passado, é a crise hídrica. A gente tem uma crise de Brasília que reflete muito no Estado e nos municípios do Espírito Santo, sem sombra de dúvida. A crise econômica, a crise política, a crise da Petrobras, reflete e reflete muito no nosso Estado. Mas eu penso que pior do que tudo isso é a crise hídrica, principalmente nos municípios do Norte, nos municípios de Jaguaré, São Mateus, Vila Valério, Nova Venécia e a disserta, deputado Edson Magalhães. Porque o arranjo produtivo que gera emprego, que gera receita, que movimenta o comércio, o setor de serviço, o arranjo produtivo da economia da maioria dos municípios do Estado é a agricultura, é o setor do agronegócio, é a agropecuária. Isso não estando funcionando, não funciona o comércio. A geração de emprego diminui, está devastadora o desemprego na região norte. Mas, diante de todo esse cenário, diante de todas as crises, o prefeito Mário Sérgio Lubiana, de Nova Venécia, vem driblando a crise e fazendo uma gestão, nesse tempo, uma gestão digna de observar e louvar a gestão do prefeito Mário Sérgio. Esteve lá comigo na sexta-feira, a deputada Raquel Lessa, que eu quero registrar e agradecer até a boa parceria que vem fazendo com o município de Nova Venécia. Eu não canso de comemorar, deputada Raquel, que eu defendi tanto a representatividade política para a região norte, porque, no tempo em que eu me candidatei e fui deputado no primeiro mandato, de 2007 a 2010, essa casa tinha um deputado representando o norte. De 2003 a 2006, era só o deputado Paulo Foleto. E eu comemoro agora, com V. Exª e com outros deputados da região norte e noroeste, a representatividade que nós temos. E V. Exª tem ajudado muito, com boa parceria, a fortalecer os municípios. E o município de Nova Venécia goza dessa boa relação que tem com V. Exª, mas que nós estamos lá prestigiando o prefeito Mário Sérgio Lubiana, que, nesse tempo de crise, dá o maior resultado. Eu não me recordo de resultados tão maiúsculos no município de Nova Venécia. E, deva-se dizer, muito com o recurso do próprio município, com a economia que o prefeito Mário Sérgio tem feito. Nós inauguramos lá na sexta-feira, inauguramos o mercado municipal, que foi demolido e reconstruído. Um mercado novo, que, com certeza, é canal de comercialização para a agricultura familiar, para o agronegócio, mas o pequeno negócio de Nova Venécia. Nós inauguramos uma belíssima praça, que movimenta a cultura de Nova Venécia. Nós inauguramos a reforma da rodoviária. Nós inauguramos, ou ficou por inaugurar, a passarela. A passarela que é tão sonhada e que foi derrubada numa crise de enchente. No início do mandato do prefeito Mário Sérgio Lubiana, na pior enchente da história de Nova Venécia, derrubou a passarela, trazendo uma grande necessidade para aquela cidade de reconstruir a ponte. E o prefeito Mário Sérgio vai entregar agora, ao final do seu primeiro mandato, uma passarela renovada, reconstruída, mas muito melhor do que a primeira. Então, fica aqui o registro de que dá para governar no tempo de crise. É preciso que tenha a sensibilidade de atender as principais demandas do povo. É preciso que tenha a capacidade de cortar os gastos que não são necessários para economizar, meu querido presidente, para fazer o que mais precisa fazer. E o prefeito Mário Sérgio Lubiana dá uma lição do que deve ser a gestão no momento de crise, dando muito resultado para o povo de Nova Venécia. Muito obrigado.